Isso aí, a gente está aí chegando nos finalmentes, queria comentar um último tema, que é a questão do novo arcabouço fiscal aí colocado pelo governo. O arcabouço fiscal feito primeiramente foi reelaborado, foi reescrito e está agora em tramitação para ser aprovado no Congresso Nacional. Foi tirado aí do arcabouço várias questões, foi tirado do teto de gastos várias questões de investimentos sociais e tudo mais. E isso daí deixou escandalizado, o Rui explica isso na última análise de terça, peço até para os companheiros que quiserem ver nosso canal parceiro da Rádio Causa Operária, para ver isso daí. Então, mas isso é importante porque aumentou aí a margem do governo de investimento. Só para falar quais despesas que não vão ser inclusas aí nos limites do teto. Seriam transferências constitucionais, créditos extraordinários, transferências aos fundos de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para o pagamento do piso da enfermagem, despesas com projetos socioambientais ou mudanças climáticas, despesas das universidades públicas e dos hospitais federais e das instituições federais, despesas das instituições federais de educação, ciência e tecnologia vinculadas ao MEC, despesas de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, despesas com recursos transferidos pelos estados e municípios para a União, que sejam destinadas à execução de obras e serviços de engenharia, despesas com eleições, despesas com aumento de capital de empresas estatais não financeiras e não dependentes, despesas relativas à cobrança pela gestão de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, gastos com gestão de florestas do Instituto Chico Mendes, repasses de recursos ao fundo, de manutenção e desenvolvimento da educação básica, de valorização dos profissionais da educação e precatórios relativos ao Fundeb. Tudo isso daí está fora do teto. O que quer dizer? Segundo esse novo texto, essas despesas podem ser aumentadas sem passar pelo teto de gastos colocado pelo Temer golpista. Isso é interessante porque dá ao governo uma margem muito maior de investimento. Então é uma medida positiva. Esse novo acabou o fiscal feito. Tudo bem, não é o suficiente. Isso daí também precisa ser votado no Congresso ainda, apesar de que há uma indicação do próprio governo de que o Congresso tende a aprovar isso, porque o Congresso também quer poder gastar mais do que... Então deve haver um acordo entre o governo e o Congresso que mostra que foi feito aí um acordo. Então isso é importante aí, colocar. E eu não sei, eu estava esperando aí, porque o Jorge Manuel atacou o arcabouço fiscal e tudo mais, estava esperando aí se ele vai, a avaliação dele sobre essa... Não, já tem avaliação já. Ele já falou ontem, ele falou que esse teto de gastos do Lula vai estar afundando o governo Lula. O PCB está preparando todo um conjunto de materiais para justificar o seu apoio à direita ao imperialismo na tentativa de derrubar o Lula. Essa é a verdade. Bom, eu queria passar para o Vicente para comentar, porque isso daí é interessante, né? Essa nova medida aí que possibilita que o governo possa investir mais nessas áreas que a gente citou aqui. A burguesia está indignada com isso, né? Não, mas o que eu queria perguntar era para quem é contra isso, se alguma dessas áreas aí não são áreas importantes. É educação e saúde. Então, cá entre nós, eu creio que atacar isso daí é atacar o povo brasileiro. Então você tem que ver se o seu deputado federal, senador em que você votou, está contra ou está a favor desse projeto aí. Se ele está contra, ele está contra você. Então, por que você está votando em uma pessoa que vai de encontro aos seus interesses? Isso que tem que ficar um pouco claro aí para o pessoal, sabe? Esse pessoal que fica votando nesses bostas aí da direita e na hora que você tem que votar alguma coisa que vem a favor da população, os caras votam contra. Quer dizer, você dá um voto no cara para o cara votar contra você. Então vamos ficar um pouco mais atentos na hora das eleições. Quem é que a gente está votando para deputado federal, quem é que a gente está votando para deputado estadual, para senador, sabe? Em vez de encher o Congresso Nacional de picareta aí, bandidos, sabe? Sérgio Moro. Olha quem é senador. Quem foi senador, sabe? Então o que eu quero saber é o seguinte. Na hora de votar esse teto de gastos, esse pessoal pensou em saúde, educação? Não pensou. Pensou em pesquisa. É que na cabeça do homem de Neandertal, que era o Jair Bolsonaro, isso não importa. Saúde não é nada, é tudo gripezinha, não é o que ele falava? É a ciência, não quer dizer nada, porque afinal de contas na cabeça daquela besta a terra não é redonda. Então vamos prestar atenção nisso daí, sabe? É isso aí. É...